Oi, 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 pessoal! Mais um bate-papo com o aprovado aqui do Estratégia Carreira Jurídica e hoje o bate-papo é com o Danilo de Barros Medeiro, ele que foi aprovado no concurso da Polícia Civil de São Paulo por cargo de delegado. Portanto, tudo bem, Danilo? Tudo bem, e você? Joia, joia, tranquilo. Danilo, começa se apresentando para o pessoal que está acompanhando a gente, sua idade, se você quiser falar, de onde você é, sua cidade natal, sua formação. Falo sim, meu nome é Danilo Medeiro, 34 anos, São Paulo mesmo, capital. Formação em Direito, cargo de delegado, carreira jurídica. Bacana, e conta um pouquinho então para a gente, Danilo, sobre o motivo de você ter entrado no mundo dos concursos públicos, a carreira pública sempre foi um sonho para você? Então, sempre foi, a faculdade de Direito já foi pensada no concurso público. É claro que não para esses cargos, mas durante a faculdade foi. A faculdade foi escolhida pelos concursos públicos e a carreira foi dentro da faculdade. A gente acabou escolhendo. E em que momento que você bateu o martelo para ser delegado? Delegado foi com esse edital aí, que saiu bastante, teve bastante vaga. São Paulo, meu estado, acabei aproveitando essa oportunidade. Inclusive, fiz para Escrivão também. Foram os dois concursos que abriram agora, né? 2022. E para esse concurso específico da Polícia Civil de São Paulo, né? Para delegado, você trabalhava e estudava, né? Para se preparar para esse concurso, você trabalhava e estudava? Ou você conseguiu focar só nos estudos? Como é que você fez? Bom, o meu caso foi só estudo. Sem trabalho, só estudando mesmo. Não teve essa compatibilidade. Embora eu ache prejudicial, tá? Fica aqui já a minha opinião sobre isso. Eu acredito que dá para conciliar, sim, trabalho e estudo. Acho até melhor, psicologicamente falando. E esse foi o seu primeiro concurso? Ou você já tentou ou foi aprovado em outros? E em qual cargo, colocação, se é que você foi aprovado? Eu fui aprovado em outros, mas não dentro do número de vagas, igual a esse. Já teve Procuradoria do Estado, do Amazonas. TJ de São Paulo, Escrivão. Escrevente, né? Lá chama-se escrevente. Só que fiquei fora do número de vagas e acabou não chamando. Esse foi dentro do número de vagas, né? E você pretende continuar estudando? Você tem algum objetivo final? Ou o delegado é o seu objetivo final? Olha, essa é uma boa questão, porque eu pretendo, na verdade, experimentar a Cadepol. Porque eu estou gostando bastante de me informar sobre a carreira. Tem um projeto aí, sim, segundo. Projeto segundo, que é da magistratura. Mas, vamos ver, né? Tudo pode acontecer. A Cadepol, acho que vai ser definitiva, assim, pra saber se eu sigo na carreira ou se eu continuo com esse segundo plano. E como que foi a sua vida social durante o percurso pra você se preparar pra esse concurso, né? Você saiu com os amigos, com a família, eventualmente? Ou você ficou mais recluso? Então, como eu estava só estudando, então eu tinha tempo pra sair. Eu não fiquei tão recluso. Eu ficava recluso na semana, né? Segunda a sexta era estudando. Sábado e domingo eu nunca privei, assim, não. Eu estudava quando não tinha nada pra fazer mesmo. Não tinha essa restrição, não, tá? Aliás, eu acho que fica a minha opinião aqui também sobre isso. Eu acho que não é benéfico você querer estudar todos os dias, todas as horas. Vai prejudicar. Vai prejudicar psicológico e fisicamente. E a sua família e seus amigos sempre te apoiaram nessa trajetória de concurseiro? Como que foi, assim? Ou eles criticavam um pouco, falavam, pô, não tá saindo e tal? Ou tá saindo e, enfim, como que foi? É, essa cobrança do resultado, ela é normal. Sempre tem. O concurseiro tem que aprender a lidar com isso. Isso aí vai ser todo dia. A questão acho que nem é tanto a sua família, os seus amigos, né? É você mesmo. Você vendo o resultado ali, você achar que não tá conseguindo ter o resultado adequado. A cobrança, na verdade, é mais interna do que externa. Faz parte. Vai demorar. Tem que aprender a lidar com isso. E sobre o Estratégia, Carreira Jurídica, como e quando que você conheceu? A internet, né? Estratégia, o concurso é bem famoso na internet. E eu acabei optando por escolher disciplinas específicas que eu encontrei em outro lugar, né? O meu caso foi Criminologia e Medicina Legal. Foram as duas matérias que eu encontrei especificamente pra esse cargo, né? E como que você organizou o seu plano de estudos? Quantas horas que você estudava? Como que você se organizava? Não tinha um horário fixo assim. Dá até cansar. Eu sempre tentei fazer intervalos. Quanto mais intervalos você fizer, eu acho que é o mais interessante. Então, se você ficar meia horinha assim e puder fazer cinco minutinhos ou dez minutinhos de descanso, é muito bom. Porque você dá aquele refresh, né? Acaba voltando, toma um café, toma uma água. E depois, à noite, descansa mesmo. Tem que descansar e dormir tranquilamente. E sobre os métodos de estudo, assim, qual que você achou que era o mais eficaz pra você pra esse concurso? Você utilizava muito os PDFs, as videoaulas? O que mais que você utilizava? PDF. PDF, acho que é o método mais eficaz. Eu acabei usando muito livro antes desses concursos, né? Pra formar a base. Mas, quando sai edital, você tem que fazer o PDF. Pegar aquele núcleo, sabe? Só o que cai mesmo. Pegar matérias específicas. Pegar conteúdo. Catalogar o conteúdo por importância. Dar prioridade àquelas mais importantes. Não dá tempo mais, depois do pós-edital, de rever matéria, não. Tem que ser bem cirúrgico. E qual, pra você, é o diferencial nos materiais do Estratégia? PDF. Acho que é quase unânime, né? PDF é bem rápido. São bem completos. Então, em cirúrgico, né? Você pode ir ali colocando por ordem de importância. Lendo PDF por aquilo que você acha que é mais importante. Ou por aquilo que o professor já disse que é mais importante. Então, aquilo você vai ler e reler mais vezes do que as outras partes. Aquelas outras partes, claro, você vai ler. Mas não com a mesma importância, não com a mesma quantidade, não com a mesma velocidade. Um pouco mais de calma naqueles temas mais importantes. Aqueles temas você pode ler bem devagarzinho. E pra revisão você usava o quê? Revisão eu usava um pouco de material. Como eu falei, acabava descrevendo aquilo que eu achava mais importante. Tem o PDF resumido também, né? Você fez muitos. Você lembra de quantas questões você fez nessa trajetória? Muita prova. Muita prova anterior de São Paulo, claro. Mas dos outros estados também. Procurava. Eu sempre procurei outros estados pra ver como que é o modelo. Os assuntos mais cobrados. Apesar do cursinho já te proporcionar isso, né? Já fazer esse checklist pra você. É bom você fazer um simulado com as próprias provas, né? Parar um tempinho em casa e pegar uma prova. A de São Paulo é fundamental, né? Fazer todas o poder de São Paulo. E disciplina, assim, que você acha que você teve mais dificuldade? Você lembra de alguma, assim, de cabeça? E como que você fez pra superar essas disciplinas, se é que superou? Lembro. E é bem unânime também. Direitos humanos. Bem difícil. Bem extenso. Bem aprofundado. Fazer oral exige muito direitos humanos. Todo mundo ali na fase oral tinha medo de ser dos humanos. E como que você fez pra superar? Você teve algum método específico que você focou mais? Ou, enfim. Questão da banca. Tinha que pegar todas as questões do banco e fazer. Ler e reler de novo aquela historinha. Mas isso pra prova oral, tá, gente? Prova escrita. Ah, a prova escrita também pegou muita gente a direitos humanos. Uma das questões era sobre direitos humanos. Muita gente tirou nota baixa nessa questão e acabou ficando fora por causa disso. Então, acho que o grande calcanhar aí nessa prova é a matéria. Por matéria, sem dúvida, direitos humanos. Destaque também pra legislação especial, porque tem bastante lei, né? Mas o pessoal que estuda pra delegado, geralmente conhece bem direito penal, né? Direitos humanos, não. E na semana anterior à prova e no dia pré-prova, né? Na noite anterior à prova. O que você fez? Você deu uma relaxada ou você intensificou mais os estudos? Na semana de prova e um dia antes, eu procuro desacelerar. Não é parar, muito menos acelerar. Procuro desacelerar. No último dia, só se tiver alguma coisa assim muito... Que tá me incomodando. Se te incomodar, aí você pega o material. E também em questão, né? A última semana é pra questão. Não é hora de pegar material denso, de doutrina. Sobretudo lei e jurisprudência, né? E sobre a discursiva. Teve discursiva também, né? Você tem alguma dica pra dar pras pessoas sobre a discursiva? Algum conselho? Olha, discursiva é bem difícil, hein? Eu acho que é a fase mais difícil. A oral tem aquela questão psicológica e tal, mas de conteúdo é a discursiva. Bom, a dica é direitos humanos. Estude muito direitos humanos. Você vai precisar fazer também o curso específico, né? Recomendo também fazer o curso específico pra discursiva, pra você ter acesso a modelo de prova, né? Ao tempo de prova também. A dica é fazer muito simulado em casa, porque você vai precisar administrar o tempo e é um... Em São Paulo tem essa característica. O tempo é curto e a prova é bem densa. Bastante coisa pra escrever. Então, o tempo é fundamental nessa segunda fase aí, tá? E se você puder se elencar, assim, o que mais você acertou e o que mais você errou? E o que você poderia fazer diferente, talvez, num próximo concurso, por exemplo? Ah, o que eu mais errei foi estudar de forma genérica, assim. Estava conciliando com a magistratura. O que eu faria, se eu fosse estudar agora pra esse concurso, seria, certamente, comprar um curso específico pra delegados de São Paulo. Aliás, eu sei que o pessoal gosta, eu também fiz muito, tá? Em outros estados. Mas se você puder, é mais interessante você focar. Você escolher só São Paulo, comprar o curso de São Paulo. Tanto primeira fase, segunda fase, terceira fase. Claro que esse é o ideal, né? As pessoas tentam conciliar, porque estão interessadas nas vagas e tal. Não tem tanta preocupação com o lugar onde vai trabalhar. Mas esse aqui, em especial, ele é bem específico, né? A Cadepó que faz as perguntas, assim, da fase, da fase oral. Então, tem que estudar a banca especificamente. E tem bastante vaga agora, né? Esse tá surpreendente. Mais de 500 vagas. São Paulo é diferente de tudo, né? É, tá. É federal. São Paulo é federal, né? Isso. E, ô, Danilo, você chegou em algum momento a desistir? Ou bateu aquele medo? Enfim, como que foi pra você, assim... Teve em algum momento, você pensou, puxa vida, como que eu vou conseguir seguir em frente? Ou não? Porque isso bate em muita gente, né? É, só pra dizer que isso bate todo dia, tá? Todo dia você vai sentir vontade de parar. É maçante, é desgastante fisicamente, psicologicamente. Mas você tem que ter o objetivo, focar no teu objetivo. Faça o que der. Eu acho que um pouco o que me prejudicou foi... É aquela coisa de concurseiro, né? Que sempre quer passar primeiro, quer passar rápido. Quer pra ontem. E não dá. Leva tempo mesmo. Essas carreiras são bem específicas. Lembrando a tempo, gente. Cinco anos, no mínimo. Você vai ter que estudar e esperar. Vai fazendo simulados, vai evoluindo aos poucos. Vai anotando as suas notas. Vai estudando aquelas matérias em que você está indo pior. Não deixe de estudar nenhuma matéria. De novo, concurso de São Paulo, aqui tem direito civil. Você não vai deixar de lado direito civil. Direito civil eu gabaritei, tá? Foi fundamental ter gabaritado civil. E é fácil. Porque quem vai fazer a pergunta lá é um delegado. Então ele não vai aprofundar direito civil. Penal ele vai. Você não vai gabaritar penal, tá? Você não vai gabaritar a segunda fase. Você não vai gabaritar provoral. Muito menos em penal. Talvez você gabarite provoral em segunda fase e nas outras matérias, sabia? Administrativo. Foi muito bem em administrativo, tá? Segunda fase. Penal não foi tão bem. Nem eu, nem ninguém. Porque para delegado é bem puxado. Direitos humanos, né? Porque a gente falou. E penal, processo penal, legislação especial. São professores com doutorado. Especialistas no tema. 20 anos de carreira. Então eles pesam a mão nessas matérias. Ô Danilo, e se você pudesse dizer em poucas palavras o que o Estratégia Carreira Jurídica representa para você? O que você diria? Ah, ele ajudou muito, né? Como eu falei nas matérias específicas, criminologia ali. Criminologia para escrivão. Tabaritei também. Foi fundamental. Específico. Você precisa de um curso específico. Estratégia tem isso, né? Tem o curso lá que chama o curso para delegado de polícia desse estado, desse São Paulo. Então essa especificidade de pegar a banca, de estudar a prova anterior é fundamental. E se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que ainda estão estudando e que estão com essa sensação de desistência todos os dias, o tempo inteiro. Puxa, será que eu fiz certo? Será que a escolha é certa? Será que eu estou estudando certo? Enfim, o que você diria para essas pessoas? Tem que focar que vai passar. É, vai doer, mas vai passar. Precisa fazer, tem que fazer, mas vai passar. Fica tranquilo que depois que passa a sensação, eu costumo dizer que é maravilhosa e passa, né? A sensação de aprovado não passa. Nunca mais. Você vai estar no cargo agora para sempre. Então você está trocando uma dor passageira por uma felicidade aí que vai te fazer bem feliz aí. Você e sua família vão dar sua vida para melhor. Segura, segura a onda. Muito bom, Danilo. Obrigada pelo depoimento, pelas dicas que você deixou para o pessoal todo aí. Te desejo muito sucesso, tá bom? Parabéns mais uma vez pela aprovação. Sempre que precisar do Estratégia, estamos por aqui à disposição. Tudo bem? Eu quero agradecer também. Fico à disposição aí para qualquer pergunta. Se puder ajudar, se puder ajudar, a gente está aí. Espero que você também tenha gostado da nossa entrevista. Continue nos acompanhando. E no nosso blog, claro, tem outras entrevistas de outros aprovados. Continue navegando. Até mais. E no nosso blog, claro,